O garotão que for velaz, ganha o macalói cross. E a garotinha que for boazinha, ganha o macalói Cicizinha. Sorteiro Balão Mágico. Colaboração Calói, a melhor bicicleta do Brasil. Ande sempre com a Cicizinha, sua melhor amiga. Então, não, hoje eu jogo e vou te ajudar. Vamos ver se você... Ah! Tá bom! Tá bom! Você tava aí. Você... Não, só eu que lê. É... Não, você que lê. É o que lê. É... 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 É Iami... Iamé... Mili... Iamili... Iamili Mascarenha Santos. Ela mora em Ipirabahia. Ipirabahia! Ô, pessoal da Bahia, um beijão pra vocês. Não, após eu aceito, ok? É Ipirar. 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 Não. É Ipirar. Ipirar. Ela botou a cadeira do outro lado, né? Ipirar. Mas não é acento, acento. A cadeira também, né? Cadeira. Acento, caminha, sofá, cadeira. Deixa eu ver. Tem um coração. É o Halle. Certíssimo. Ela quer uma calóis testizinha. Ei, garota. Essa aí ia nela e ela vai receber na casa dela uma calóis testizinha. Tem uma calóis testizinha, tá bom? E agora? Pra trocar leclas. Venha aí do ouro lequino. Não sei o senhor. Você falou pra trocar, Julio. Não, não, não. Você falou. Você... Falou ou não falou, pessoal? Olá, rapaz, que ideia é um piquenique no São João. Não posso nem estelar pra lá acender os foguetes, as bombas e os busca-fé.